Ó, tá pensando. Gente, começando mais um vídeo aqui no meu canal. Tá com o parceiro Val e hoje eu vou mostrar o que a Giovana fez no meu carro pra ele. Tô achando seu carro. Quem tá achando? Tenta achar o que ela fez no meu carro. Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Que que aconteceu? Olha aqui. Passa a mão assim, só pra você ver o desnível. Nossa, que agonia. Mano, ela bateu o meu carro no caminhão. O estrago não foi tanto não, até. Não foi tanto. Sabe quanto custa pra arrumar isso aqui? Não, beleza. Não sei que vocês têm dinheiro assim. Não, não, não. Pessoal, arruma uma verma aí. Pega lá, mano. Tá na onde? Cara, mas quanto que vai custar isso aqui, você reparou? R$ 650,00. Sei que você quer um pouco da minha brisa. Agora brinca com ela lá pra mim, Val. Falando, por favor. Ó, você comprou o iPhone 13? E aí você faz isso no carro do menino? Passo. Tá? Ó, pega as maquiagens dela. Ai, amor! Joga fora. Joga fora. Nossa! Joga fora. Nossa! Caralho, mano. Mano. Amor, você vai cagar, senão eu vou amassar o resto do seu carro. Mano. Vai, pega. Eu vou amassar o seu carro. Amor, eu tô ajudando. A culpa foi de você. Não, foi o Val. Pega. Foi o Val. Eu vou amassar o resto. Não, vou pegar. Eu vou pegar. Então vai. Eu... Você vai. Eu vou pegar. Val. Val, me ajuda. Val, me ajuda. A culpa é sua. Val, pega. Não, vai. Você vai falar direitinho. Por favor, Val. Olha lá, olha lá. Ela vai quebrar meu carro, Val. Ai, aranha. Não, hoje tem uma aranha, Val. Não tem, Val. Aranha. Ela tá quebrando meu carro, Val. Amor, já peguei. Chega. Chega. Ela vem até com uma aranha. Nossa, é interessante. Uma aranha ali. Vai, vai. Ó, gente. Ó, o que o Val fez. Agora soubeu pra mim pegar. Ué, você que pediu. Eu vou amassar mais. Hoje, ela amassou no carro mesmo. Ó, o que eu vou fazer agora, ó. Ó, tá amassando o meu carro. Você viu? Gente, vocês acham isso certo? Se eu tiver uma coisa, você vai me dar. Você acha isso certo, galera? Olha o coração aqui, Silvio. Não é meu não, esse coração aí, não. Nossa, mas por que que você fez isso com o carro dele? Roubaram meu iPhone. Roubaram meu iPhone. Foi a Val. Essa Val gabunda. Ó, o meu único iPhone que eu tenho aqui é esse aqui. Passou. Passou. Eu vou ir atrás. Eu vou ir atrás. Eu vou ir atrás. Passou. Passou. Vai. Passou, eu vou atrás. Passou. 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 Eu vou apagando as coisas dele. Diga em que você está aí, mano. Joga. Joga. Ó, você é do nada pro celular e aparece na mão dele. Joga, né? Ô, sua Val gabunda, você está com inveja de mim? Peraí, deixa eu ver. Seu invejoso. Deixa eu gravar em modo cinema. Vem aqui gravar ela brava em modo cinema. É bonito, né? Deixa eu ver assim. Olha. Você está com inveja de mim? Ódio em HD. Você está com inveja de mim? Você quer ser eu? Ódio em HD. Acho que desse detalhe você esqueceu. Você postou isso daí em 2010, mano. Fala a boca. Fala a boca. Não. Está passando Covid para o meu celular? Eu falo, em 2010 ela postou assim no início dela. Uma foto no espelho. Toda escura. O que você postou? Fala mal de mim. Ela quer ser eu. Acho que desse detalhe ela esqueceu. Um Samsung preto. Vamos ver se ficou bom aqui, ó. Que evolução. Olha. Olha, mano. Você está com inveja de mim? Ódio em HD. Você está com inveja de mim? Olha. Você esqueceu? Acho que desse detalhe você esqueceu. Poros. Dos poros. Ó, esse aqui é gostoso. A boca. Gostosinho, ó. Não. Pode ser. A boca. Esse aqui. Vamos filmar esse aqui. Ele parece que você está com... O que é isso que estão fazendo com a tatuagem dele? Tá de mim. É que tem cinco dias a tatuagem. Ele está doente. Ele fica no sol, né? Hoje o Pedro sabe o que 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 ele fez? Ele trouxe duas namoradas para cá, dele. E sabe o que ele fez? Ele beijou as meninas com bafo. Não acredito. Senta, cara. Gente, ó. Por que eu estou gravando o vlog com o iPhone 13 da Gi? O que é? Por que eu estou gravando o quadro? Caralho, você roubou o Pedro. Nossa, eu nunca ganhei o iPhone 13. Deixa eu ver. É pesadinho. Gostou os leds pegar? Vamos lá, mano. Ô, Giovana, se eu jogasse, ele voa? Voa, cara. Ele tem asa aí. Eu acho que se você tacar no chão, vai amassar menos que o carro do outro lado. Eu acho que ele é assim, ó. Ele sai voando? Vai. Eu acho que sim, né? É porque, tipo, quando chegou pra vender o 13, ele falou, ah, o 13 voa. Não, mas pera aí, deixa eu falar um bagulho. Hum? Se eu... Ali, ela que quebrou, né? É. Por que você não vende e... E arruma o... Verdade, né, amor? Eu vou te dar um iPhone 7. É. Ô, dói. Nem antes do texto eu tinha um 7. Então, mas vai ser o dinheiro que vai... Vai ser o dinheiro que vai sobrar, amor. Ah, dó de vocês, viu? Nossa, mano, você é vacilando, gente. Com o dinheiro do meu celular, arruma quatro portas da sua. Ó, não tava assim. Ah, meu Deus do céu. Não tava assim, não tava assim desse jeito. Eu quero saber quem foi que foi. Aí, ó. Trincou seu celular já, vó, Giovana? Trincou. Já o... O que que tem nessa teta? Tem micórdia. Tem micórdia. O demônio... É uma focura de um outro, né? Tipo, ah, que eu sei o que, garoto. Um segundo. Um segundo. Ó, que é pior. Faz ela ficar feliz. Credoso. Agora faz ela ficar brava. Sai, demônio. Oxi. Ó, bom isso aí. O Vá, que era no Vá, vai no Vá. Vai no Vá, vai no Vá. Vai, deixa o Vá bravo e o Vá feliz. Eu vou gravar. Senta aí, Vá. Vá o quê? Você é o que deixa bravo, então? Eu! Você me deixa triste. Eu que deixa o Vá, porque eu pensei que o Vá era passivo, né? Mas tudo bem. Não, mas eu sou. É, mas... Fazer o quê, né? Ah, suco tá horrível. Tá estranho? Não, Feio. Você jogou suco foda. Tá goziado, velho. Por que que colocou o negócio de fazer suco ali, Thiago? Foi você, né, irmão? Óbvio que não, mano. Não. Foi ele. É certeza, irmão. Ah, não, não sei. É o filho dele. Eu pensei que era o negócio de fazer, mano. Não, você tá ali, ó. Enfim, galera. Vou falar a verdade pra vocês. Foi o que bateu meu carro, mano. Bate meu carro num caminhão. Num caminhão. O caminhão veio e pá no meu carro. Foi triste, né, irmão? Mas agora... Relaxa, arruma ali, é rapidinho. Você arruma? Só no martelinho? É. Martelão de ouro. Dez anos atrás eu fazia isso. Ah, é? Não é? Você trampava com isso? Ah, então tá suave. Só. Gente, não tem o que fazer. Eu vou ter que comprar outra porta. Vou colocar a porta de um corça. Eu vou colocar a porta de um corça ali, irmão. Você colocou uma porta preta. Vai ficar chave, hein? Vai ficar da hora? Ô, mano. Não vai ficar? O quê? Chave uma porta preta ali naquele 30? Nossa, vai ficar chave. Pra combinar com o teto, né? Caralho. Ó, eu fiz mais estrago com a própria bunda. O PTC não tá de prova. Não é problema, mano. Verdade. O carro do Fábio. E quanto ficou? Não arrumou. Ficou, Fábio. Vai ter que trocar o carro. É melhor... Deu PT. Deu PT. O cara deu PT com a bunda no carro do cara. Tá vendo essa parte aqui, ó? Hã? Essa região aqui do carro? Sei. Vão ver assim, ó. Sabe aqueles vídeos? Sabe aqueles vídeos que vocês me ensinaram? Sim. Que a pessoa chega assim, ó. Eu fiz assim, e alguém... Mas eu fiz isso também. Ele fez isso também no meu carro, Matheus. E amassou o carro também. Cabe minha mão inteira, assim. E aí? E aí ficou lá, tá lá. Vai ter que trocar de carro, tá no lugar? Deu PT. Como você deu PT no carro, irmão? Com a bunda? Com a bunda. Amassou. Quando você entra pro lado de dentro, você consegue ver ela fora. Tipo, tem até um ar. Então, mas... Tipo, vai ter que trocar de carro por quê, irmão? Só arrumar a porta. Porque tá destruído. O que ele vai gastar arrumando é um iPhone 13. Sério? Ele arrebentou o carro, viado. Aí, tipo assim, ao invés de gastar, o carro já tá velho. Ah, vai vender. Eu acho que ele não veio até hoje, pra cá. Porque ele não... Não chega? Não chega. Caralho, ele deu um... Vai ajudar ele pra cá? Vai chegar nesse tipo. Mano, eu nunca vi o cara amassar o carro e acabar com o carro. Acabou. Aí eu te pergunto. O meu poder tem o poder? A gente tem esse poder que eu tenho? Mano, esse poder você acaba com todo mundo, hein? Que poder? Ó, ó, ó. É assim, ó. Ó, ó. Quebrou a parede. Ó, ó. Caralho. Quase que ele derrubou a casa. Ó aqui, ó. Galera, a Luna tá um pouquinho doente também. Daqui a pouco eu vou levar ela pra dar uma volta também na rua. Porque, pra falar pra vocês, só ficar dentro de casa até é ruim. Mas é isso, galera. Se você gostou do vídeo, compartilha com seu amigo e deixa bastante like. Tchau, né, irmão? Tchau. E pra quem... Pra quem deixar o like, vai ganhar uma moto. Vai ganhar uma moto. E quem não deixar o like... 69 centavos, velho. Lá no... Lá no... Lá no... Lá no Insta. Essa motinha. Ó o padrão aqui, gente. Alguém de futebol. Você trouxe duas namoradas, irmão. Depois eu vou gravar, hein? Suas namoradas. Você trouxe duas namoradas. Depois eu vou gravar uma de você e ela. Eu não namoro. Eu vou bandido namorar? Não namoro. Vou ver, hein? Você falou pra mim? Ah, eu tô namorando com duas. Depois eu quero ver como vai ser. Você prova? Ah, eu não provo, mas... Depois, né, vai ver. Bom, enfim, galera. É isso. Depois eu gravo o vídeo com o Peticino. Um beijo. Desscreve o canal. Compartilhe seus amigos. E é nóis.